A senhora Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás E atrás Faça o que sempre vem E não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre vem E não me atenta nenhuma vez Eu visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração E que nenhuma lágrima me abajou Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Joga a mãozinha pra cima Da minha vida você não merece saber Diz, 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 diz mais Se o seu telefone tocar Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais E faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez E não me atenta nenhuma vez